Música Conjogou bem pro meio, olha a chegada do André Santos, bateu cruzada em cima da zaga, voltou pro André, tirou o goleiro, olha só pra Rincón! GOOOOOOOL do Corinthians! Diogo Rincón! Diogo Rincón, uma jogada construída ali pelo André Santos, que chegou meio aos trancos e barrancos ali com a zaga, o goleiro conseguiu cortar, mas cortou pro meio da área, ficou livre ali no meio da grande área, o Diogo Rincón chegou de frente, deu um bico na bola, na marca de 26 minutos, Diogo Rincón abre o placar para o Corinthians. Chicão, pé direito na bola, além do rebote! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Diogo Rincón, do Corinthians! Arley repate o Diogo! Chega rasgando, tirando dali a zaga do Goiás, bola não vai longe, Fabinho tocou, posição legal, Herrera dominou, vem o goleiro, Arley, olha só pra Rincón! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Diogo Rincón! No lançamento, no rebote, a defesa vinha saindo, a posição era legal do Herrera, na dividida com o goleiro, a bola ficou por ali, Diogo Rincón chegou dividindo e botando pra dentro do gol, na marca dos 5 minutos. Medellín, olha o Diogo, tocou ali pro Dentinho, passou o André Santos, grande bola, bateu cruzado, olha o Herrera, toca no zagueiro, voltou! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL do Corinthians! Outra vez, Diogo Rincón! Na jogada toda construída pelo lado esquerdo com o Dentinho e André Santos, o Herrera quase fez, a bola bateu no zagueiro, aí Diogo Rincón de novo, na sobra, soltou a perna esquerda! Na marca dos 16 minutos, Corinthians 2 a 0 em cima do Goiás! Miller, Maurício Noriega!